Em relação à última semana, o preço da rouba do boi gordo em Rondônia teve uma nova queda. Isso segundo a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia, a EMATER. Os estudos foram realizados entre os dias 10 e 16 de abril, onde o preço médio da rouba do boi encerrou na marca de R$ 267,34, 2,67% menor do que na semana passada, quando o valor era de R$ 274,68. A cotação feita pela EMATER é referente ao preço médio pago pelo boi gordo em Rondônia, em Cacoal foi apurado que é cobrado R$ 270,00. O município de Jaru foi o que teve a menor cotação, R$ 246,00 a rouba. O valor mais alto foi encontrado em Alta Floresta do Oeste, onde, de acordo com informações, lá é cobrado R$ 282,00 por rouba. R$ 284,00. Obrigado.